A rede vida de televisão está na cidade de São Bernardo do Campo, você vê imagens do estádio 1º de maio, último jogo da série A2 para se conhecer o campeão geral de 2012 da série A2 do futebol paulista. De um lado São Bernardo Futebol Clube, de outro lado União Agrícola Barbarense, um grande jogo para você que a rede vida mostra ao vivo para todo o Brasil. Repórter da rede vida Paulo Júnior com as escalações de São Bernardo e União Agrícola Barbarense. Boa noite Paulo Júnior. Boa noite Luiz Carlos Fabrini, boa noite a todos que acompanham a programação da rede vida, cerca de 15 mil ingressos colocados à venda para a decisão da série A2, todos os ingressos vendidos, carga máxima vendida aqui no estádio 1º de maio. O São Bernardo Futebol Clube vem com a seguinte escalação. 1º Wilson Júnior, 2º Regis, 3º Márcio Garcia, 4º Thiago Gasparetto, 6º Renato Peixe, 5º Dudu, 7º Badir, 8º Zé Forte, 10º Léo Costa, 9º Ricardinho, 11º Danielzinho, técnico do São Bernardo Futebol Clube, Luciano Dias. Os reservas do São Bernardo, 12º Igor, 14º Max, 15º Dirceu, 16º Daniel Pereira, 17º Luciano Mandi, 18º Raul, 23º Ney Mineiro. A equipe visitante de Santa Bárbara do Oeste vem com a seguinte escalação. União Agrícola, 1º Tiago Passos, 2º Alex, 3º Juliano, 4º Rafael Silva, 6º César, 5º Cláudio Brito, 7º Adilson Azul, 8º Paulo Santos, 10º Melinho, 9º Cezinha, 11º Cayame, Técnico do União Barbarense, Claudemir Peixoto. Os reservas do time de Santa Bárbara do Oeste. 12º Kleber, 13º Renato, 14º Dias, 15º Mateus, 16º Junai, Tuta com a camisa número 17 e o outro centroavante, Roberto Santos, com a camisa número 18. Quarteto de árbitros para a partida de hoje. O árbitro central, Claudinei Foratti Silva, será auxiliado pelo assistente 1, Herman Brumelvani, pelo assistente 2, Mauro André de Freitas, 4º árbitro, Marcelo Rogério, no momento em que o serviço de som aqui do estádio 1º de maio, anuncia a presença do presidente Lula. E o jogo começa. Apita o árbitro, bola em jogo no estádio 1º de maio, na cidade de São Bernardo do Campo. Jogo que decide quem será o campeão da Série A2, campeão geral. Comentarista do jogo São Bernardo e União Agrícola Barbarense na Rede Vida, Fábio Machado. Boa noite, Machado. Boa noite, Fabrini. Boa noite, Paulo Júnior. Boa noite a você, amigo telespectador da Rede Vida, que nos acompanhou durante toda essa Série A2, para chegar hoje na grande final aí entre União Barbarense e São Bernardo. Bom, a pergunta que eu fiz e que fizeram para mim também durante toda a semana é quem fica com o caneco, né? Quem fica com o título maior da Série A2. Na verdade, a equipe de Santa Bárbara precisa vencer o jogo e o São Bernardo, só um empate, basta. Chegando o São Bernardo. Primeiro disparo para gol do Léo Costa. Ela vai embora pela Liga de Fundo, vamos rever o lance. Olha o Léo, pegou de canhota, tiro saiu torto pela Liga de Fundo. Diga, Machado. Então, é o que eu falo, o São Bernardo, um empate basta, joga em casa. O Barbarense precisa da vitória para ficar com o título. E eu fiz essa pergunta para várias pessoas, para várias gente que trabalha no meio do futebol, também quem não trabalha, só para torcedor. Muita gente está falando o São Bernardo. Então, o São Bernardo fica com o caneco. Mas, é claro, o União Barbarense joga fora, mas fez uma boa campanha e tem tudo também para ser campeão. Duas grandes equipes, por isso chegaram a esta situação. E um grande jogo para você. Futebol.redivida.com.br É o endereço eletrônico do canal da família para a sua mensagem. Grande festa no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Cidade com mais de 700 mil habitantes. São Bernardo tem a posse de bola. Bola com o Regis. Recebeu o Badir. A equipe do Barbarense retoma a posse de bola, mas o lançamento não foi bom. A bola chega até o goleiro da equipe do São Bernardo, Wilson Júnior. Toca na bola ali, o Zé Forte. Recebeu de volta, Zé. Faz a inversão procurando Renato Peixe. Avança Renato Peixe. Procurou jogada ali pelo meio. Domina Dudu. Abertura para o Regis. Lançou mais na frente para o Danielzinho. Cruzou a bola fica nas mãos do goleiro. Tiago Passos, que pratica a primeira boa defesa do jogo. Saudação para os internautas de todo o Brasil, sempre acompanhando o futebol da Rede Vida. 0 a 0, estantes iniciais de jogo. Toca a bola a equipe do São Bernardo com seu vistoso uniforme, das cores amarela e preta. Toca na bola a Léo Costa. Abertura para a descida do Regis pela ala direita. Pede bola ao seu lado e prefere o lançamento da grande área. Tirou a defesa do União Agrícola Barbarense. Bola pela linha lateral. Lateral já cobrado. Vai para o chão o jogador do São Bernardo. Eduardo Arto pega a falta. Você está revendo aí a falta cometida pelo zagueiro Rafael Silva. Bom momento para a equipe do São Bernardo. O goleiro Thiago Passos fica atento. Dois jogadores do perdão da bola. Um é o Léo. O outro é o Regis. Barreira apenas de dois jogadores. Autoriza o árbitro. Vai o Léo. Bateu o Léo para fora. Tiro de meta. Mandamos um abraço para o pessoal da sala VIP do bairro City Barretos. Onde estão? O governador João Monteiro de Barros Filho e a sua esposa, Dona Luísa. José Vicente Diasdeme. Maria Luísa Monteiro Neto. Heloísa. Parabéns pelo aniversário da Heloísa, esposa do Neto. Mãe do Joãozinho, da Lara e da Eleninha. Abraço para Heloísa. Um abraço também para Silvinha, esposa do Neto. do William Lopes, doutor da Bandeirante. E o filho, Guilherme. Também o São Bernardo. Torcida pediu falta. O hábito marcou arrebesso lateral. Barbarense retoma a posse de bola, mas em seguida perdeu. A torcida reclamou. Falta. Na sua opinião, o que houve, Baixado? Falta, falta. Porque ele pegou a bola, mas no mesmo tempo ele desequilibrou o jogador que estava com a posse de bola. Outra vez arremesso lateral. Marca muito a equipe do União Agrícola Barbarense. Lembrando ao telespectador que o empate favorece a equipe de São Bernardo, né, Machado? O empate de São Bernardo é campeão em casa. Para o Barbarense basta uma vitória, qualquer que seja. Qualquer que seja o resultado. Não tem pênalti. Aí é direto. Empatou, São Bernardo campeão. Quem ganhar, fica com o título também. Diga, Paulo Júnior. São Bernardo tem essa vantagem de jogar por dois resultados iguais. E o jogo de ida em Santa Bárbara foi 1 a 1. Tem a vantagem do empate, portanto. Porque na soma de todo o campeonato, São Bernardo fez melhor campanha do que o União Agrícola. São Bernardo fez 48 pontos. E o União Agrícola Barbarense 41 pontos. Por isso, dessa vantagem do São Bernardo, segundo o regulamento. É legal você ter lembrado isso, Paulo Júnior. Mesmo porque o São Bernardo ficou em segundo na classificação geral, né, na primeira fase. E o Barbarense classificou ali na Bacia das Almas, em oitavo colocado, né. Foi o oitavo. É, ficou com a última vaga. E mesmo assim conseguiu já o acesso para a Série A1. Tanto o São Bernardo quanto o Barbarense. Zero a zero. O jogo começa bastante corrido. Muito marcado. No estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. A bola está com o Vadim. Boa jogada pela ala esquerda. Renato Peixe tocou para trás. Dominou o Danielzinho. Acabou perdendo o lance. Recupera a posse de bola a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Melinho enfia a bola na ala direita. Vamos ver se chega. Chegou o Kayame. Mas acabou sendo desarmado. A bola fica com a defesa do São Bernardo. Bola com o Renato Peixe. Renato Peixe faz a inversão procurando o jogo na ala direita. Encontrou o Vadim bem colocado. Bom lançamento do Renato Peixe. Bola com o Regis. Largou na ala direita. Bola chega até Léo Costa. Abriu para o Regis. Tem ângulo para centrar. Levantou a bola na área. E a defesa cortou parcialmente. O tiro do Danielzinho vai embora. Tiro de meta. Que impressão do Bernou, hein? Desde o início do jogo. Chegando e chegando bem. Tocando bola. Fazendo um futebol bonito. Um futebol que a Série A2 merece. Que o telespectador merece. E o presidente, né? O ex-presidente Lula. Que também está presente hoje no estádio 1º de maio. Ele que é torcedor de São Bernardo, né Fabrini? Exatamente. Trabalhou muito tempo lá. Nem muito tempo não. Fiz bastante greve por lá. Fabrini. Foi mais um líder sindicalista do que propriamente um trabalhador metalúrgico. Diga, Paulo. E a diretoria do São Bernardo então imortalizou o número 13. Não há o número 13. Uniforme de jogador profissional de São Bernardo. No banco de reservas. Podemos ver o Igor, goleiro reserva com a 12. E já pula para o Max com a 14. Imortalizou o número 13 por causa do ex-presidente Lula. Se bem que ele nunca jogou no São Bernardo. Se a moda pega, vai começar aí muita homenagem para muitos cidadãos. O presidente é um craque, né Fabrini? É um craque da política. Vai homenagear muita gente que não tem nada a ver com o jogo da bola. 0 a 0. 9 minutos de jogo no primeiro tempo. A Rede Vida está em São Bernardo do Campo. O jogo com boa torcida sempre é empolgante, né Machado? Dá um outro colorido para o espetáculo. Com certeza. Quem viu o jogo semana passada no domingo entre Grêmio Osasco e Juventus, viu um bom espetáculo de futebol na Série A3. Um público presente que participava do jogo. Foi um jogo muito bom, muito importante. E é o que está acontecendo aqui hoje em São Bernardo. Muito legal. Um abraço para o pessoal da sala VIP do bairro Cite Barretos. Estão lá o Luiz Antônio, Domingues Neto, Chiques Canavim, Ebílio Cardilo, Maruco, doutor Jomar Dalmouro. Hoje presente na cidade de Barretos. Estará reunido amanhã no grande almoço. A residência do senhor João Monteiro, comendador Monteiro e a dona Luísa. Falta. Pegada do Dudu. O hábito bem colocado, assinala a falta. Você está revendo aí o momento da falta. Pessoal em Mirassol, Luquinha, Dudu e Jesus vai acompanhar essa falta. Que vai ser cobrada daqui a pouquinho. Goleiro atento na trave direita, orientando a formação da barreira. Falta para a equipe do União Agrícola Barbarense. Vai Kayame para a bola. Mateu Kayame no meio do caminho e houve o desvio. Salva de bola fica ainda com o União Agrícola Barbarense. Alex não quis dominar a bola, preferiu cobrar o arremesso lateral. Lateral para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Roupa entrou em campo para cobrar o lateral. O assistente deixou barato. E a bola cai com o Renato Peixe. Renato Peixe encontrou uma boa saída. Estava ali praticamente sem saída. Arrumou uma. Está bem o Barbarense. Que dividida. Os dois jogadores dividiram e os dois caíram. O jogador do São Bernardo que está caído parece que é o Badir. É, uma dividida desse porte sempre traz aí alguma lesão. Vamos rever o lance. O Zé Forte. É o Zé Forte. É, foram com a mesma proporção de força para o lance, mas o Zé Forte levou a pior. Apesar de ser forte. Apesar de ser muito forte. Muito forte. O Zé Forte, sem dúvida. Diga a pau. Luciano Dias balança a cabeça aqui. O que foi, Luciano? Não quer conversar agora nesse momento. Eu já vou tentar entender aqui por que da reclamação do Luciano Dias. Agora ele conversa com o jogador aqui no banco de reservas. Se não der para o Zé Forte, vai ter substituição, evidentemente. Luciano Dias, que é o vencedor do futebol paulista. Tem vários títulos e acessos conquistados. O Zé Forte vai ser conduzido de maca. Parece que a conclusão do Zé Forte não é qualquer uma. Parece que o tornozelo esquerdo ali, né? Ali direito. O direito? É. Vamos rever? Olha o lance. Vamos lá ver o lance. É, ele entrou com o pé direito na bola. Rapaz, mas ele estava quase caindo. E o jogador estava em direção da bola também. O jogador que dividiu não teve nenhuma intenção de machucá-lo, viu? O lance foi casual. Sem dúvida. Mas o Zé Forte está chorando aí, saindo de maca na final. O Zé Forte vai ser... Luciano conversa com o Mandi, Fabrini. Luciano Mandi preparado para entrar no lugar do Zé Forte. O que sai e o que entra tem características diversas. O Zé Forte é mais marcador. O Luciano Mandi é mais passador, mais articulador de jogadas no meio de campo. O que o Luciano pediu para você, Mandi? Para ajudar no ataque ali, ter profundidade, fazer o Danielzinho e o Ricardinho jogar. Eu acho que quem vai fazer a do Zé Forte ali vai... O Dudu vai ter que fazer as vezes por ali. E o Léo Costa, que está muito bem no jogo, é mais ou menos da mesma dimensão do Luciano Mandi. O Mandi vem de contusão, então vem um pouco mais tranquilo para o jogo. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar legal, vai ficar interessante esse ataque do São Bernardo. Pelas características do jogador Luciano Mandi, eu acho que a armação do São Bernardo ganha mais qualidade com a presença dele. Arremesso lateral. 0x0. Jogo muito bem disputado na cidade de São Bernardo do campo. Tirou de qualquer maneira ali o coala. Alex coloca a bola pela linha lateral. Renato Peixe vai devolver. Diga, Paulo Júnior. O Léo Costa recua um pouquinho, faz a do Zé Forte. E o Mandi que entrou, faz a do Léo nessa armação. Portanto, definida aí a condição de jogo da substituição forçada pela saída do Zé Forte. Definido o esquema do técnico Luciano Dias com a perda do seu jogador Zé Forte. Paulo Júnior vai informar para o telespectador no momento exato como é que está a situação do Zé Forte, como é que está a gravidade da situação ou não, se é uma situação absolutamente normal de jogo. Normal de futebol de contusão. Procura o campo de ataque à equipe do União Agrícola Barbarense. A defesa do São Bernardo está firme ali atrás. Arremesso lateral para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Recebe Alex. Troca a bola com o Cláudio Brito. Levantamento de bola na grande área. Subiu e tirou Tiago Gasparetto, que é bom no jogo aéreo. Toca a bola Dudu. Dudu para o Regis. Avança o São Bernardo já no campo de ataque. Bola espichada mais na frente. Darielzinho chegou, cruzou a bola, explodiu na cabeça do jogador do União Agrícola Barbarense César. Bola volta para o São Bernardo. Tira outra vez a defesa. Bola fica com o Renato Peixe. Levantou demais. A bola ganha muita altura e pouca distância. Segundo informações dos internautas que estão acompanhando também o futebol na Rede Vida, o presidente da CBF, Zé Maria Marim, e o presidente da Federação Paulista, Marco Paulo Deonero, também estão presentes aí no estádio 1º de maio. As autoridades sempre comparecem, autoridades esportivas sempre comparecem no jogo final. Marim está no mesmo camarote do Lula, Fabrini. Avança a equipe da União Agrícola Barbarense. Davai, Alex. Choque com o Renato Peixe, sai o 1º cartão amarelo do jogo. Renato Peixe... Matou a jogada, fez uma falta feia ali na entrada. O jogador estava em progressão, o Alex, ele deixou o corpo e o Alex acabou se chocando. Falta bem anotada. E cartão amarelo bem aplicado por parte do árbitro da partida. Fabrini. Diga, Paulo. Diga, Paulo. Não queria dar essa notícia, Fabrini, mas é nosso dever. Eu acabei de conversar com o doutor, com o médico do São Bernardo, e ele deu certeza, diagnosticou fratura de tíbia e fíbula do Zé Forte, infelizmente. Então não foi nem tornozeiro, tíbia e fíbula. Uma contusão séria. Cobrança de falta, bola explodiu no travessão. Boa cobrança do jogador César, da equipe da União Agrícola Barbarense. Bola com o Alex, experimentou de longe, ouviu o desvio, bola saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. Que pena para o Zé Forte, estava bem no campeonato, levando o São Bernardo, estava de titular nessa final. Bom jogador o Zé Forte, mas tomara que ele se recupere bem e volte para jogar a bola. Vamos torcer. O Zé Forte foi criado nas categorias de base da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom sujeito, boa pessoa, bom jogador. Vamos torcer pela sua recuperação mais rápida do que o normal. Renato Peixe com a bola. Faz a cobrança do arremesso lateral. Avança pelo meio ali o comandante de ataque, Ricardinho, foi desarmado. Tem chegando o Paulo Santos. Boa enfiada de bola para o Cayame. Avança Cayame, tem ângulo para o cruzamento, olha o cruzamento e olha o gol. Gol! Do União Agrícola Barbarense. O gol é seu, Cezinha. Camisa 9. Numa jogada de velocidade, cruzamento do Cayame. Cezinha atrás da zaga. Empurrou para o fundo da meta da equipe do São Bernardo. Vai buscar lá dentro o Wilson Júnior. Tempo do gol, 19 minutos de futebol no primeiro tempo. União Agrícola Barbarense sai da frente e faz 1 a 0. Parabéns para o Claudemir Peixoto. Porque é o seguinte, ele deixou o Tuta no banco porque o ataque do Barbarense estava mais lento no outro jogo. Ele falou, Cayame vai para cima junto com o Cezinha para ficar com mais agilidade esse ataque. O Tuta é um ótimo jogador, um goleador. Mas o ataque é realmente, ele segura um pouco mais o jogo. Foi o que aconteceu, Cayame desceu pela direita, fez o cruzamento e o Cezinha só empurrou para o fundo do gol. 1 a 0, Barbarense. 1 a 0 para a União Agrícola Barbarense. Trabalha a bola a equipe do São Bernardo. Bola com o Badia. Tentou a ligação com o Ricardinho. Fabrini. Chega, Paulo Júnior. Claudemir Peixoto agora conversa com o pessoal no banco de reservas. Claudemir, o ataque com o Cezinha fica mais rápido? É, o propósito nosso era esse. A gente sabe que há dois jogadores de velocidade, o Tuta é o jogador mais centrado ali. A gente sabia que o time deles com a pressão da torcida, com o apoio da torcida, vai sair para querer vencer. Então a gente propôs o mesmo esquema que a gente jogou em Sorocaba. Dois jogadores rápidos na frente, o Melinho enfiando a bola para eles, conseguimos abrir o placar. Explicações aí do bom técnico Claudemir Peixoto. Técnico vencedor no futebol da Série A2. Só que não vai ficar na União Agrícola Barbarense para a Série A1 do ano que vem. Já mudou de clube? Ainda não, né? Mas tem proposta para mudar de clube. Santo André Fabrini. Que pertinho. Boa presença da torcida do União Agrícola Barbarense. O Claudemir Peixoto, né? Claro, é cedo para falar ainda, mas é um técnico que já tem aí um bom currículo, né? De acesso. E é um bom técnico para o Santo André, hein? Santo André que está na Série A2 ainda. O usamento feito, a bola atravessa toda a grande área e vai sair em arremesso lateral. Mandamos um abraço para Rio Preto. Fabrini. Para o Marcelo Gonçalves, para o Jorge Abdanur, vereador. Para o Mário Welber, jornalista. Diga, Paulo Júnior. Claudemir, com esse acesso são quantos no currículo como treinador? Esse é o quinto acesso como treinador, né? É, Campinas, Inter de Limeira, Independência de Limeira, né? Força Sindical. Mas esse aqui é uma primeira divisão, ok? Esse aqui é especial. Esse é o mais importante que o Claudemir Peixoto alcançou até agora na sua trajetória brilhante. Lateral para a equipe do São Dernar. Perde por 1 a 0. Doutor Rui, doutor Rui, citação do Zé Forte, o senhor já me adiantou, mas o que dá para dizer agora do tratamento, enfim, da recuperação? Provavelmente é cirúrgico. Ele está indo agora com o doutor Natan, que é nosso outro médico, vai fazer um raio-x, ele vai me ligar de lá e eu passo mais informações, mas infelizmente ele fratura a tíbia mesmo. Tíbia e fíbula? Tíbia e fíbula, provavelmente. Bola da grande área, saiu o goleiro para recolher a bola. Domina o goleiro, Thiago Passos, do União Agrícola Barbarense, que ganha por 1 a 0. Damos um abraço para Barretos, para o doutor José Henrique Freitas, para o José Carlos Domarasque, professor Edmar Moraes. Estamos acompanhando o futebol da Rede Vida. Abraço também para o Everton Ribeiro, popular time. Está caído o jogador do União Agrícola Barbarense. É, e é de se frisar também que o São Bernardo sofreu com a saída do Forte, hein? O Zé Forte deixou um buraco ali no meio campo e isso calhou a sair o gol do Barbarense. Depois que o Zé Forte saiu de campo, a equipe do São Bernardo não se encontrou mais, hein? É, ficou um vazio ali naquele setor até o técnico arrumar esse desconcerto, né? O que aconteceu na defesa da equipe do São Bernardo. César para a cobrança do arremesso lateral. Acionou ali pelo meio Cezinha. São Bernardo retoma a posse de bola, vem com Danielzinho. Opa! Falta para cartão e o Arthur já está com o cartão na mão. Rafael Silva. Rafael Silva leva o primeiro cartão para a equipe do União Agrícola Barbarense. Esse é o segundo cartão do jogo. O primeiro foi para o Renato Peixe e agora matando o lance aí o Rafael Silva. Falta feia, né, Machu? É, o Rafael estava bem ao lado do Danielzinho, mas não dava para seguir na passada do Danielzinho. Ele era muito rápido, teve que derrubar. Fez a falta, cartão amarelo. Danielzinho é mais veloz que ele. Renato Peixe acionou o Danielzinho. Recolheu, voltou para o Renato Peixe. Tentou badir. Intercepta a defesa do União Agrícola Barbarense. O hábito para o jogo e marca a falta. Faz uma advertência verbal ao jogador do São Bernardo. Bola com o César. Toca a bola a equipe do União Agrícola Barbarense. Este é o Melinho. Melinho para o Paulo Santos. Paulo Santos, dada a cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Bom jogador, o Paulo Santos, camisa número oito do União Agrícola Barbarense. Está revendo aí a falta em cima dele. Falta cobrada pelo União Agrícola Barbarense, que vence o jogo por 1 a 0. 25 minutos de futebol no primeiro tempo. Quero mandar um abraço para a cidade de Campinas, para o meu filho Luiz Guilherme Bárbaro Fabrini, que está aniversariando. Ao lado da esposa dos filhos, Luiz Felipe, Ana Beatriz e da Heloisa. Abraço também para Elton Pimenta, grande loutor, aniversariando também no dia de hoje. Abraço para o Elton Pimenta. São Bernardo tentou e não conseguiu. Diga, Machado. Em Paraguaçu Paulista, o pessoal está acompanhando lá o Arthur Sinei e Salomão. Em Estrela do Oeste, Rodolfo Lima, obrigado pela audiência. A audiência também em Santa Cruz do Rio Pardo, família Martinelli. Em São Paulo, capital Eduardo Orlando Elizabeth Jr. e Alaerte. Em Catanduva, Cleiton e Alberto Bigoni. Em Mirasol, Johnny Augusto e João Gabriel, todos acompanhando o futebol da Rede Vida. Tem falta em cartão, hein? Para o número 10, Melinho, do União Agrícola Barbarense. Mais um cartão aplicado pelo Arthur da partida. É o segundo para a União Agrícola Barbarense. Primeiro para o Rafael Silva, agora para o Melinho. 1 a 0, União Agrícola vence o jogo. O pessoal do site... Cartão para o Melinho por reclamação. O site Arte da Bola, Senna. O Senna falou que quem está se torcendo para o União Barbarense é o César Cielo. César Cielo. Olha a chegada do São Bernardo. Tira bem o zagueiro. Intercepta bem ali o Tiago Gasparetto. Rola lançada no campo de ataque. Ninguém do União Agrícola por lá. Rola fica. Está caído o jogador do União Agrícola Barbarense. Por isso, Arthur, para o jogo. Jogo muito faltoso, Machado. Jogo duro, né? Jogo difícil. A torcida... O técnico até falou para a gente, o Claudemiro. Como a torcida está presente, esse jogo, é claro, ganha em ânimo ali no 1º de maio. Uma Série A2 não está acostumada com esse tanto de público. É verdade. Os jogos aí, a média de público é muito baixa. Então, numa final, realmente muda um pouco o jogo. Os times são os mesmos. Mas, é claro, os ânimos ficam mais à flor da pele. É o último jogo. Vale o troféu. Vale o título. O título você leva para a vida inteira. E outra coisa, tem uma premiação em dinheiro também para o campeão. Quer dizer, vários são os motivos. Por isso, o jogo está muito pegado. E, infelizmente, quem já sofreu com isso é o Zé Forte, que saiu do jogo. Está saindo outro jogador agora. Claro, não tão sério quanto o Zé Forte. Mas, é uma perda para o São Bernardo, que está jogando em casa. O Zé Forte saindo do jogo. O São Bernardo está perdendo. Mas, o Barbarense está conseguindo, por enquanto, a vitória. E, que dá o título à União Barbarense, time de Santa Bárbara do Oeste. O hábito dá bola ao chão. E, aí, aparece o fair play. O posto de bola era do São Bernardo. O jogador do União Agrícola Barbarense entrega a bola para a equipe do Berdô. Lá vem o Badir. Badir revelado nas categorias de base do Rio Preto. Solta a bola para Renato Peixe, ex-jogador da Ferroviária. Lançou para o Badir. Bom armador, Badir. Boa bola. Lançamento na área. Danielzinho passou pela bola. Mas, ela volta no ataque. Badir bateu. Grande defesa do goleiro. A bola fica ainda com o São Bernardo. Aperta o São Bernardo. Regis lançou para o Dudu. Levantou o Dudu de graça para o goleiro. Que defesa, hein? Bonita defesa do Thiago Passos, né, Fabrino? Olha só. Ele foi como um leão da 13 na bola, né? É. Ele foi ali com as garras. Foi muito bem, Fabrino. Aliás, é bom goleiro. Diga, Paulo Júnior. Thiago Passos que volta de suspensão. Naquele jogo polêmico. O jogo do acesso em Sorocaba contra o Atlético Sorocaba. Thiago Passos recebeu o terceiro cartão amarelo. Cumpriu a automática na partida anterior. E retorna a titularidade do gol de Santa Bárbara do Oeste. E retorna bem. Já fez uma defesa excelente. Falta que vai ser cobrada pelo Badir. Tem mudança na equipe do União Agrícola. Saiu o Adilson Azul, Fabrino. Saiu o 7, Adilson Azul. Entrou 14 dias. Lá vem bola na cobrança de falta. Desvio feito. O árbitro está apontando o tiro de meta. Mudança na equipe do União Agrícola. Saiu o 7, entrou 14 dias. Porque o Luciano Dias acabou vendo que ele precisa segurar um pouco mais. Está ganhando esse jogo. Está na frente. O São Bernardo está um pouco perdido ainda. O Claudemir Peixoto, aliás. Desculpe. O Luciano Dias. Eu acho que o Luciano Dias apostou na equipe do São Bernardo. No Luciano Mandir. Ele apostou porque ele estava num momento bom do jogo, Fabrini. Estava indo para cima com o São Bernardo. Ele falou, vamos botar o Mandir e a gente vai para cima. Mas aí tomou o gol. Ele vai ter que queimar uma substituição, hein? Avança a equipe do São Bernardo. Danielzinho. Muito rápido o Danielzinho. Levou o primeiro. Cruzou para trás. Enxergando. Olha a batida para o gol. Espetacular. A defesa do goleiro, Thiago Passos. Outra vez, Thiago Passos faz uma defesa simplesmente magnífica. Olha o lance de novo aí. A pancada do Léo e a defesa do goleiro Thiago Passos. Bom momento do jogo. Bonito momento da partida. Escanteio para a equipe do São Bernardo. Este lance levantou a galera no estádio primeiro de maio. Está caindo o goleiro, sempre procurando ganhar tempo. E já está de pé. Vai ser cobrado o escanteio. O jogador Badia ameaçou se aproximar, mas Breco está esperando a bola chegar. Léo na cobrança. Bateu Léo Costa. Bateu fechado. Tirou Thiago Passos. Outro escanteio para a equipe do São Bernardo. Subiu com o goleiro ali o... O bonde. Léo vai para a cobrança. 1 a 0 para a equipe da União Agrícola Barbarense. Bateu Léo. Bateu bem. Vamos à bola. Tirou bem a defesa da União Agrícola. A bola voltou para o Léo. Cruzamento feito. Outra vez. Subiu o Rafael para cortar. Bola sobra com a defesa do União Agrícola Barbarense. Passe para frente. Foi interceptado. Bola recuperada pela equipe do Bernou. Deu combate ali o Cayame. E ganha o arremesso lateral a equipe do São Bernardo. Aproxima-se para a cobrança Renato Peixe. Renato Peixe fica procurando alguém desmarcado. Passou para o Mandi. Luciano Mandi. Bola na área. Danielzinho. Ajeitou. Bateu. Danielzinho. A bola passou. Beijou o poste direito e vai pela linha de fundo. O árbitro está mostrando o cartão amarelo. Expulsar o Rafael Silva. Já tinha amarelo. Recebeu o amarelo. Vai expulsar. Expectativa pela decisão do árbitro. Chamou o Rafael Silva. Não tirou o vermelho, Machado. Vamos esperar. O outro jogador assumiu a bronca. Ele foi no Rafael, mas parece que o outro jogador falou assim, não, professor, fui eu. Não foi o Rafael. Aí ele mudou de opção. Parece que foi isso. Exatamente, Machado. Número 3, Juliano recebeu o cartão amarelo. Ele fez um sinal dizendo que ele havia se enganado. Então ele fez um sinal de negativo, mostrando para a torcida, para todos que o Rafael Silva continue em campo. E aplicou o cartão amarelo para o Juliano, número 3. Mas eu não sei o que ocorreu, né? Para que fosse mostrado esse cartão. Eu fiquei na dúvida. Desculpe. Deve ter sido por reclamação. Porque a jogada foi absolutamente normal. Não houve falta. Tem o São Bernardo no campo de ataque. Ricardinho. Puxa o contra-ataque. Bom lançamento. Vamos ver se chega. Chegou. Cruzou para trás. Olha a cabeçada. Sobra de bola. Batida para o gol. Explodiu na defesa do União Agrícola Barbaresi, que marca bem ali atrás. Léo Costa tentou o passe. Chegou o zagueiro Juliano. Chutou para o lado que está virado. Jogo de campeonato. Bola para o bato. Diz o Oswaldo Maciel. Olha a cabeçada. Gol! No São Bernardo. O gol é seu. Ricardinho. Número 9. Levantamento de bola na área. Ricardinho. Livre. Desmarcado. Subiu. Beteu a cabeça e botou a bola. No canto do goleiro. Tiago Passos empatando o jogo. Tempo do gol. 34 minutos de futebol no primeiro tempo. Ricardinho. Número 9. Empata o jogo na cidade de São Bernardo do Campo. Agora um para o São Bernardo. Um para o União Agrícola Barbarense. Vai buscar lá dentro. Tiago Passos. Olha Fabrini. Do mesmo jeito em que eu elogiei o Claudemir Peixoto no gol do União Barbarense. Eu faço a mesma coisa com o Luciano Dias. Porque ele apostou. Ele arriscou. E ele acertou. Porque quando o São Bernardo chega. Chega com muito perigo. Chega com muita qualidade. Ele fez esse gol porque insistia. E porque tem qualidade no ataque. Um a um. É empatado o jogo. No estádio 1º de maio. Nesta grande festa do campeonato da Série A2. Passamento de bola na área. Tira bem ali a defesa com o Dudu. O bate e rebate. A bola sobra para o Danielzinho. Vai Paulo Santos para o lance. A bola fica com o Badir. Badir procura jogo. Faz o lançamento para o Danielzinho. Danielzinho abriu para o Renato Peixe. Cruzamento do Renato Peixe. É bom lance. Toque de cabeça na área. Jogador do São Bernardo caiu. A torcida pediu falta. O árbitro bem colocado. Mandou seguir. Arremesso lateral. Vamos ver o lance de novo. Perfeito o árbitro. Perfeito. Perfeito. Claudinei Foratti bem em cima da jogada. Deixou o jogo correr. Fez o certo. Por sinal, é um bom árbitro Claudinei Foratti. Por isso que foi escalado para esse jogo. Pois é. E colocou o Rogerinho de quarto árbitro. O Marcelo Rogério. Marcelo Rogério. Filho do Gustavo Caetano Rogério. Badir. Soltou a bola para o meio para o Ricardinho. Ricardinho batalhou. Só batalhou a bandeira. Para o Renato Peixe. E o Renato Peixe não está valendo. Por centímetros, hein? O assistente marcou a posição ilegal do Renato Peixe que ia saindo na cara do gol. Correto o assistente, mas a zaga deu uma bobeira, hein? Porque se ele está na mesma linha ali, ele vai para dentro do gol. União Agrícola Barbarense foi fundada no dia 22 de janeiro de 1914. Tem 97 anos de existência. O presidente é o senhor Dario Antônio Furnan, que recebe os parabéns da Rede Vida pelo seu trabalho e pelo acesso do seu clube à Série A1 do futebol paulista. Lá vai Alex. Passou por dois. Cruzamento fica na cabeça do Renato Peixe. Escanteio para a equipe da União Agrícola Barbarense. Vai Paulo Santos para a cobrança do escanteio. Paulo Santos do pessoal lá de Alta Floresta no Bato Grosso. Bateu Paulo Santos. Bom lance. Recupera a posse de bola. A equipe da União Agrícola com Paulo Santos tentou a finta, foi desarmado. Tirou dele o Thiago Gasparetto. Um a um. O jogo está empatado em São Bernardo do Campo. Este resultado dá um título maior para a equipe do São Bernardo. Com este empate o jogo vai ficar mais acelerado ou menos acelerado, Machado? Porque o São Bernardo já chegou onde ele quer, mas tem que manter o resultado. A União Agrícola Barbarense chegando. Cezinha bateu. Ela fica com a defesa do Bernardo. Aceleradíssimo. Jogo para o segundo tempo, São Bernardo não pode se entregar, não. Achar que o empate já está... Opa! Levantou a bandeira. Correta a marcação do assistente. Bem correta, exatamente. A gente ficou aguardando porque o lance do São Bernardo estava correndo também. Olha, o São Bernardo está muito bem em campo. A União Barbarense está respondendo muito bem. Duas equipes de boa qualidade. Elas se equivalem. Por isso, o jogo está muito bom. E para o segundo tempo, se virar, tem 39, se virar empatado ainda, começa tudo outra vez. E tudo no ritmo acelerado, como no primeiro. É emoção até o final, Fabrini. Com certeza. E quem ganha com isso é o público. Telespectador da Rede Vida de Televisão. Damos um abraço aos técnicos de futebol que sempre prestigiam o futebol da Rede Vida de Televisão. Emerson Leão, do São Paulo Futebol Clube. Cuca, do Atlético Mineiro. Por isso, Ramalho, do Santos Futebol Clube. Paulo Roberto Santos, da cidade de Rio Claro. Robert Valda Vino. Robert Valda Vino. Catanduva. Márcio Ribeiro, do América. Carlos Rossi. Um abraço para o Carlos Rossi. Faz tempo que a gente não faz um jogo do Rossi. João Valim, também grande amigo da Rede Vida de Televisão. Pessoal, tudo de olho. Buscando aí. João Martins, também. João Martins. Um a um. O União Agrícola, Barbarense e São Bernardo do Campo. Bom jogo na decisão do título máximo da Série A2 do futebol paulista. Lembrando que São Bernardo, Barbarense, Penapolense e Atlético Sorocaba vão disputar o campeonato principal do futebol paulista do ano que vem. Série A1. Diga, Paulo. E mandar um abraço especial também para um craque, mais um craque da língua portuguesa. Professor Pascoal e Cipro Neto. Um abraço, professor. E obrigado pela mensagem do jogo que o Fábio Machado transmitiu do Juventus com a equipe de Barulhos. Osasco. Osasco. grande comentarista e colaborador. Também faz as vezes de repórter. E hoje, com a meninada do Sub-17, goleada do Corinthians sobre o Clube Atlético José S6 a 0, o Ventura foi não apenas um repórter informante do jogo, mas foi um pai para os meninos do Corinthians e também do Clube Atlético José S. O carinho com que ele entrevista os jogadores dá uma de paizão dos meninos do Sub-17. Jogo parado, jogador caído. É, pode dar uma respirada, né? O jogo não para. É um bom jogo. Diga, Paulo Júnior. Kayame já se levantou. E por falar no Ventura, um abraço para a Ana. Amanhã, Dia das Mães. Parabéns, dona Ana. Dona Ana, que além de tudo é uma ótima cozinheira. Já peguei um bom almoço. Aliás, vários almoços preparados pela dona Ana. E o café da manhã, cinco estrelas da Embarulhos. Olha, e amanhã tem futebol ao vivo na Rede Vida. Dez da manhã, Grêmio Osasco e Rio Branco de Americana. O primeiro jogo da final da Série A3, hein? Esse jogo terá a narração do Fábio Machado e reportagens do Paulo Júnior. Desabou ali o Cezinha. O hábito para o jogo e marca a falta. Ajoelhou e caiu. Melinho. Uma de três dedos ali, lançando bola lá do outro lado para o César. César volta a bola, atrás. Para o Cláudio Brito. Passe do Cláudio não foi bom. Retoma a posse de bola a equipe do São Bernardo. Lançado o Danielzinho. Já vem o Danielzinho. Jogador de velocidade, jogador rápido. Bom toque de bola. Ajeitou, bateu para fora. Um lançamento precioso para o Mandi e o Luciano Mandi. Acabou botando a bola para fora, chutou mal, pegou mal da bola. E o goleiro só espiou. Ela passou rente ao posto direito. Tiro de meta. É aquele negócio de estar no jogo, né? De estar ligado. Ele vem de contusão, o Mandi. Ele não costuma errar um lance desse. Por isso que eu estou comentando isso sobre o Luciano Mandi, que é um bom jogador. É um jogador de qualidade. Um para o São Bernardo. Quanto de acréscimo, Marcelo Rogério? Dois minutos. Receba um abraço de todos nós da Rede Vida. Obrigado, um abraço a todos. Arremesso lateral para a equipe do São Bernardo. O jogo está empatado. O São Bernardo com este resultado. Vai ganhando o título máximo da Série A2. Grande campanha do São Bernardo. Depois de um começo ruim do campeonato da Série A2 deste ano. Está bem, Bernardo. Ricardinho. Se a bola passa, seria grande jogada. Vadir dividiu. Ficou caído a bola com Danielzinho. Cortou para o lado de dentro. Ele é muito rápido na Danielzinho. Tentou a enfiada pelo meio. Ali está congestionado. Bola voltou para o Badir. Fintou. Bateu por cobertura. Bola vai. Liga de fundo. Tiro de meta. Agora está expulso o jogador do União Agrícola Barbares. Juliano, que já tinha o cartão amarelo, reclamou do árbitro e o ato mandou ele embora. Ele reclamou mesmo? Que coisa, hein, Juliano? Olha só. Que pena, né, para o Juliano? Vamos ver. Ele está ali. Deixa correr o Elão. Ele vai virar. Para que fazer isso, né, Bachar? Para quê? Eu fiquei na dúvida se foi reclamação. Depois o Paulinho vai vir para a gente. É mesmo, Fabrini? Foi reclamação. Poxa vida, hein? Que bobeira, hein? Olha só. Bom, vai para o chuveiro. O Barbarense perde um jogador de defesa. Já tem o Rafael Silva amarelado. Quer dizer, vai ter que queimar uma substituição. O Claudemir Peixoto se complica o Barbarense nesse momento, porque o empate é do São Bernardo. São Bernardo já leva o empate. Já leva o empate como bom resultado. E agora o Paulo Santos, que estava caído, já se levanta. Olha aí. Olha o lance da reclamação. Não completou o lance. Vai ser batido o tiro do Emeto. Agora sim. Olha como ele... Ele já abriu. Olha aí, olha aí. Está dizendo que o Arp... O Juliano está nervoso, evidentemente, foi expulso, né? Mas eu perguntei em off para ele o porquê dessa expulsão. O Arp tu disse que porque ele teve uma medida... Deu uma dividida muito forte. Avança a equipe da União. Barbarense, Cezinha tentou o chute e a bola foi travada. Vou perguntar para o pessoal, ver se dá para achar essa dividida. O lance seguiu, não houve a falta. O lance seguiu porque teve a vantagem a equipe do São Bernardo. Então pode ter ocorrido a dividida no lance anterior de o Badir chutar. No lance anterior, porque a bola vai para o Badir. Ali aquele lance na meia lua. Mas foi invisível também. Foi o que o árbitro explicou para o Juliano, segundo jogador. Mas foi invisível a reclamação dele com o árbitro. Não, é porque quando ele virou, Fabrinho, ele já viu o árbitro com o cartão na mão. Aí ele falou, não, 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 entendeu? Mas foi retroativo ao lance que ele fez na meia lua. Se a gente tiver esse lance, é claro, a gente pode mostrar daqui a pouquinho. Arremesso lateral, um a um no placar da Rede Vida. Estantes finais de jogo no primeiro tempo na cidade de São Bernardo, apita o árbitro. Fim do primeiro tempo no estádio 1º de maio. O jogo está empatado. Um para o São Bernardo, um para a União Agrícola Barbarense. Marcelo Rogério saiu lá da sua posição de quarto árbitro. É porque o Kayame, Fabrinho, o Kayame conversando, discutindo com os jogadores do São Bernardo. E aí o Marcelo Rogério deu um pique, deu uma corrida para entrar lá no bolo. Para tentar acalmar os ânimos. Vamos ouvir aqui os jogadores do São Bernardo primeiramente, que estão saindo rapidamente. Pegar aqui, Regis, Regis. Jogo nervoso já era esperado isso, Regis? Não entendi, não entendi. Jogo nervoso já era esperado isso? Normal, típico de uma decisão. A gente sabe que se a gente vacilar nos detalhes, a gente pode se prejudicar. Mas graças a Deus a equipe está consciente. Nós vamos voltar para fazer o segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Como é que a equipe reagiu? A questão do Badina, que saiu machucado, uma contusão grave. Como é que a equipe sentiu dentro do Zé Forte, perdão, do Zé Forte, perdão. Como é que a equipe reagiu a essa ausência do Zé Forte nos primeiros minutos? Porque teve essa questão tática, a equipe sentiu isso, né? É complicado o jogador que dá um suporte defensivo muito bom, muito importante. Mas a gente torce para a melhora dele. Temos peça de reposição para isso e vamos corrigir para que a gente possa daqui com o título. Obrigado ao Regis. Deixa eu dar uma corrida aqui e ver se há jogadores também do lado do União Agrícola. Último aqui a deixar o gramado número 5, Cláudio Brito. Cláudio Brito. Como é que você viu a atuação da sua equipe no primeiro tempo? Normal, suportamos a pressão. O adversário veio para cima. Conseguimos sair na frente, depois cedemos o empate. Mais algumas outras chances. Mas o jogo é equilibrado, agora com o homem a menos. É acertar o posicionamento e nós estamos por uma bola. Um gol nos dá a classificação, nos dá o título. É isso que nós vamos brigar. Um jogo tenso, um jogo nervoso. Como é que é justamente lidar com essa decisão? É, faz parte. Nós trabalhamos a semana inteira para isso. É controlar os nervos, colocar a cabeça no lugar, voltar para o segundo tempo, fazer o nosso gol. E conquistar o título. Obrigado ao número 5, Cláudio Brito, do União Agrícola Barbarense. Fabrini. Muito bem, as duas equipes vão para os vestiários do estádio 1º de maio. Hoje estádio festivo, com muita gente presente ao estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. A Rede Vida vai para o intervalo e volta daqui a pouco com os melhores dances deste primeiro tempo. Os comentários do Fábio Machado e reportagens do Paulo Júnior. Rede Vida, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Volta daqui a pouco. Até já. Até já. Até já. Até já. In 2007, 2008, and 2009, Ryu had become one of the world's top 10 performing acts, sharing the honor with such international stars as Madonna and U2. The King of Waltz has permanently established his name as an international performer. His music is absolutely beautiful. He makes you feel very special. His music is incredible. He's very cute. Very innovative. He plays, like, with his heart. It's just, it's overwhelming and beautiful. There's no one like him in the world. He's very cute. Meu querido irmão, minha querida irmã, convido você e sua família para assistirem neste sábado, às 22 horas, o especial Vera Lúcia. Um especial para o Dia das Mães. Estaremos com a presença da família Dias. Você não pode perder. Te espero, então, neste sábado, às 22 horas, aqui na Rede Vida, o canal da família. Assinante da NET tem em casa a programação da Rede Vida. Futebol e criança, aqui você aprende brincando. Games, convidados especiais e perguntas onde os participantes respondem, rebatem ou chutam. E é claro, tendo sempre como tema, nossa grande paixão nacional, o futebol. Todos os domingos, eu e você estaremos juntinhos, às 2 horas da tarde, na Rede Vida. Venha fazer parte, você também, do nosso programa Futebol e Criança, onde o craque é você. Sinta-se mais confiante e poderosa e esteja pronta para qualquer ocasião com a I-Steamer Conair. O banho de vapor iônico que alisa e dá brilho, enquanto hidrata e condiciona profundamente os seus cabelos. A I-Steamer transforma cabelos secos e sem vida em fios saudáveis e hidratados da raiz às pontas. Cabelos lisos e soltos com brilho e movimento natural por muito mais tempo. A I-Steamer garante o visual que você quer todos os dias. Somente a I-Steamer com o seu banho de vapor iônico é capaz de alisar e hidratar ao mesmo tempo. Veja! Os 5 níveis de temperatura profissional do I-Steamer abrem as cutículas e preparam cada fio para receber um banho de vapor que hidrata profundamente. Enquanto as placas de turmalina e cerâmica alisam e dão brilho e o exclusivo canhão de íons dispara 63 milhões de partículas que selam hermeticamente a cutícula e mantém a hidratação e o brilho por muito mais tempo. Numa única passada, a I-Steamer transforma cabelos ondulados e frisados em um look mais elegante e atraente. E alisa de forma natural até os cabelos mais crespos e difíceis. Ligue peça agora o seu I-Steamer Conair. Para os primeiros sem pedidos, nós incluiremos sem nenhum custo adicional o fantástico I-Steamer Pocket. Isso mesmo! Faça o seu pedido e receba o I-Steamer Pocket para levar o poderoso banho de vapor iônico sempre com você. E mais! Ligando agora, você ainda recebe o Diva Look. Ele curva, alonga e dá volume aos cílios para você ganhar um olhar muito mais marcante. Diferente dos modeladores comuns que amassam os cílios, Diva Look tem pentes aquecidos que envolvem os cílios delicadamente, realçando o seu olhar na hora. Seguro e fácil de usar, Diva Look é super compacto e pode ser levado na Necessaire junto com a sua I-Steamer Pocket. A I-Steamer Conair é uma exclusividade Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br Há 16 anos, um sonho começou a se tornar realidade. Com muito esforço, confiança, honestidade e principalmente com muita fé. Uma televisão comprometida com a família brasileira. Uma televisão do bem. Criamos então a Rede Vida de Televisão. O canal do amor, da esperança, da solidariedade. Que hoje leva uma programação de qualidade a milhões de brasileiros. O canal da família. O canal da família. O canal da família. E você, você pode fazer parte desta família. Ligue para operadora 11 2202 8432. Ou entre no nosso site www.redevida.com.br Neste sábado, nove e meia da noite e no domingo, sete e meia da noite, a Rede Vida apresenta, no Dia das Mães, um grandioso show. André Riei, La Vie é Belle. Maravilhoso espetáculo realizado em Berlim. Presentei sua mãe com o show ao vivo do maior violinista e maestro em sua vinda ao Brasil. André Riei, La Vie é Belle. Na Rede Vida, o canal da família. Estamos de volta ao vivo. A Rede Vida está na cidade de São Bernardo do Campo, mostrando partida final da série A2, São Bernardo 1. A equipe do União Agrícola Barbarês também fez um. E vamos rever os melhores lances deste primeiro tempo. Lances selecionados pela equipe da Rede Vida de São José do Rio Preto, com o trabalho do São Paulino Anderson e de Marcelo Raduã. Tem gol na tela da Rede Vida. Fique de olho. Chegando São Bernardo. Primeiro disparo para gol do Léo Costa. Ela vai embora pela liga de fundo. Vamos rever o lance. Olha o Léo. Pegou de canhota. Tiro saiu torto pela liga de fundo. Abertura para o Regis. Lançou mais na frente para o Danielzinho. Cruzou a bola fica nas mãos do goleiro. Tiago Passos, que pratica a primeira boa defesa do jogo. Cobrança de falta. Bola explodiu no travessão. Boa cobrança do jogador César, da equipe do União Agrícola Barbarês. Tem chegando o Palmo Santos. Boa enfiada de bola para o Cayame. Avança Cayame. Tem ângulo para o cruzamento. Olha o cruzamento. E olha o gol. Gol do União Agrícola Barbarês. O gol é seu. Césinha. Camisa 9. Numa jogada de velocidade. Cruzamento do Cayame. Césinha atrás da zaga. Empurrou para o fundo da meta da equipe do São Bernardo. Vai buscar lá dentro o Wilson Júnior. Tempo do gol. 19 minutos de futebol no primeiro tempo. União Agrícola Barbarês sai da frente. Faz 1 a 0. Solta a bola para Renato Peixe. Ex-jogador da Ferroviária. Lançou para o Badir. Bom armador Badir. Boa bola. Lançamento na área. Danielzinho passou pela bola. Mas ela volta no ataque. Badir bateu. Grande defesa do goleiro. Avança a equipe do São Bernardo. Danielzinho. Muito rápido o Danielzinho. Levou o primeiro. Cruzou para trás. Vem chegando. Olha a batida para o gol. Espetacular a defesa do goleiro. Tiago Passos. Outra vez. Tiago Passos faz uma defesa simplesmente magnífica. Olha o lance de novo aí. A pancada do Léo. E a defesa do goleiro Tiago Passos. Luciano Mandir. Bola na área. Danielzinho. Ajeitou. Bateu o Danielzinho. A bola passou. Beijou o poste direito e vai pela linha de fundo. Jogo de campeonato. Bola para o bato. Diz o Oswaldo Maciel. Olha a cabeçada. Gol! Gol! O São Bernardo. O gol é seu. Ricardinho. Número 9. Levantamento de bola na área. Ricardinho. Livre. Desmarcado. Subiu. Beteu a cabeça e botou a bola. No canto do goleiro. Tiago Passos empatando o jogo. Tempo do gol. 34 minutos de futebol no primeiro tempo. Ricardinho. Número 9. Empata o jogo na cidade de São Bernardo do Campo. Agora, 1 para o São Bernardo. 1 para o União Agrícola Barbarense. Muito bem. Estamos ao vivo. Direto da cidade de São Bernardo do Campo. 1 para o 1. Fábio Machado. É, o jogo já está para começar no segundo tempo. Não dá para ficar falando muito, não. Só vamos comentar que está 1 para o 1. São Bernardo, o empate dá ao São Bernardo. O União Barbarense tem que ganhar o jogo. Já vamos voltar para o campo. O jogo está para começar no segundo tempo. E a gente vai falando aqui sobre os lances. Fabrini, o lance polêmico do primeiro tempo foi a expulsão do jogador do União Barbarense. O Juliano, quando tomou um cartão vermelho. Eu tenho o lance aí. A gente conseguiu recuperar o lance. Começou o segundo tempo. A gente conseguiu recuperar o lance. Daqui a pouquinho a gente mostra para o amigo torcedor. Saída para a equipe do São Bernardo. Bola recuada para o goleiro. Sai jogando o Wilson Júnior. São Bernardo tem a posse de bola. Empata o jogo 1 a 1. Com este resultado, dá o título para o São Bernardo. O Bernardo voltou mais cauteloso para o segundo tempo. Trocando mais a bola. Mantendo a posse de bola por um maior espaço de tempo. Avança a equipe do São Bernardo já no campo de ataque. Vamos chamar o lance rapidinho. Só para o amigo torcedor. Porque ele foi expulso. Foi uma falta anterior que não foi marcada. Deu vantagem para a equipe do São Bernardo. Ele deu uma entrada, depois deu um puxão. O jogo seguiu. Por isso, depois ele anunciou o cartão para o Juliano. Isso foi no primeiro tempo a expulsão do Juliano Zagueiro do Barbarense. A expulsão se deu aos 44 minutos do primeiro tempo. Ele tinha amarelo já, né Fabrini? E de novo o lance para você. Ele já tinha amarelo. É lance para amarelo, não é? É, ele puxou o jogador, né? Exatamente. Matou o lance. Interceptou a caminhada. Olha o São Bernardo. Badir. Recolheu o Badir. Ajeitou. Regis chegou e encheu o pé. A bola vai embora. Tiro de meta. Então agora, um pouco mais calmo, Fabrini, vamos falar do segundo tempo. Porque assim, a equipe do São Bernardo está empatando o jogo. A presidente Lula também está presente no estádio 1º de maio. Com ele está o presidente da CBF também, José Maria Marinho. Está ali atrás dele, deu para ver. Então, falamos do São Bernardo. São Bernardo empatando o jogo, fica com o título. Ele está empatando, está 1x1 o jogo. O Barbarense tem um jogador a menos. Quer dizer, vamos ver como vai se comportar a equipe de Santa Bárbara do Oeste com o jogador a menos em campo, precisando da vitória. Diga, Paulo Júnior. E com a ausência do Juliano Zagueiro, Claudemir Peixoto fez uma substituição no intervalo. Tirou o meio campista Melinho e colocou no minuto 13 Renato. Renato é zagueiro para reforçar o sistema defensivo do União Agrícola. É, teve que queimar um Melinho, que é um bom jogador. É um jogador que aparece muito bem no meio campo. Essa é a verdade, que no primeiro tempo não apareceu tanto assim. Mas é um jogador muito importante nessa base do Barbarense. E é um bom finalizador. Cobra bem faltas e faz bons lançamentos, bons chutes para gol na meia distância. A meia União. Recolheu a bola Léo Costa. Faz abertura para o Renato Peixe. Avança o São Bernardo. Damiãozinho. Lecou a bola para o Léo. Léo para o Madi. O Madi ficou no chão e a bola fica com a defesa do União Agrícola Barbarense. Bola com o César. Tentou uma jogada diferente ali. Comandante de ataque César e acabou perdendo a posse de bola. Danielzinho. Um choque com o jogador do União Agrícola Barbarense. Danielzinho. Que é mais fino, mais ligeiro. Acabou levando desvantagem. O Arthur entendeu que houve falta. Falta do Renato. Está revendo o lance. O Renato foi mais no corpo do que na bola. Falta para o Amarelo. Ele não deu também porque eu, na minha visão, contemporizou dessa vez. O goleiro orientando a formação da barreira. Badia ajeitando a bola. Três na barreira. Saiu. Chegou o quarto. Saiu o que estava na barreira antes e a barreira fica com três. Jogadores aguardando a ordem do árbitro. Vai o Léo. É o Mato Peixe também. O Léo vacinou. Olha a batida. Vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Mandamos um abraço para Ribeirão Preto. Para o Domingos Leone. Celso Costa Neto. Para Ricardo Tardelli. Para João Gilberto. Bola Branca. Resultados da segunda divisão. Jogos de hoje. Na segundona. Itapevi três. Cotia dois. Nacional de São Paulo dois. Guarulhos um. Portuguesa Santista um. Esporte Clube. São Bernardo também um. Jacarei zero. Ecos dois. Mauaense dois. Guarujá um. Lá vem São Bernardo. Bata o jogo um a um. Danielzinho. Joga grande partido o Danielzinho. Dá um trabalho dadado para a defesa da equipe de Santa Bárbara do Oeste. Um dos melhores jogadores da equipe do São Bernardo. Lateral para Renato Peixe. Recebeu. Tocou na bola. Já vai sobrar ali na dividida. Chegou dividindo o Thiago Gasparetto. Número quatro da equipe do São Bernardo. Alex dá uma enxugada na bola ali. E cobra o arremesso lateral. Paulo Santos recebe. Agora é Paulo Santos. Levantamento de bola para o campo de ataque. Apenas o Kayame por lá. Foi combatido o desarmado. Recuperação do Cezinha na dividida. Ficou sem a bola. Em São Beto do Sul. Rogério, Daniel e Caroline. Obrigado pela audiência. Em Rio Preto. Paulo, Elizabeth, Ricardo e Ana Paula. Acompanhando o jogo em Presidente Alves. Vitorino, Creuza, Tainari e Sebastiana. Vendo a final da Série A2 em Americana. Amanhã vai acompanhar a Série A3. Rui Robson. Obrigado pela audiência. Também a Americana. Eleandro, Beatriz, Heloísa e Sandra. Amanhã tem o Rio Branco ao vivo. Santo André, Manuel, Amaral e toda a família ligado no Canal da Família. Redivida o Canal da Família ao vivo direto de São Bernardo no campo. Futebol da Série A2. Kayame recebe uma advertência verbal do árbitro da partida. Claudiano e Forat Silva. Está pedindo uma falta aí na disputa de bola. Depois ele deu um toque com o pé direito no adversário. O árbitro deixou barato isso aí. Avança Badir. Toca na bola ali, Dudu. Badir recebeu. Badir sempre presente nas jogadas de ataque da equipe do São Bernardo. Jogador que se mexe muito, se desloca muito. Sempre desmarcado. E bom lançador. Enfiou a bola para o Ricardinho. Saiu o goleiro para recolher. Um para o São Bernardo. Gol de Ricardinho. Um gol de Cezinha para a equipe da União Agrícola Barbarense. Este é o jogo da decisão do campeão geral da Série A2 de 2012. São Bernardo já está na Série A1. O mesmo acontecendo com a União Agrícola Barbarense. Bernaporense e Atlético Sorocaba. São os emergentes da Série A2 para a Série A1. E voltam para a Série A2. Comercial, Guaratinguetá, Catando, vence Portuguesa. Avança a equipe do São Bernardo. Bola saída. Arremesso lateral para a equipe da União Agrícola Barbarense. Barbarense tem a posse de bola com o Paulo Santos. Tenta sair da defesa para o ataque. Foi derrubado. O árbitro marcou falta. Falta para a equipe da União Agrícola Barbarense. São Bernardo é um clube jovem. Foi fundado no dia 20 de dezembro de 2004. Tem sete anos de existência. O presidente é o Luiz Fernando Teixeira Ferreira. Que recebe os cumprimentos da rede de vida pelo acesso da A2 para a A1. Falta marcada pelo árbitro. Vamos ver aí o momento da falta. Foi derrubado o jogador da União Agrícola Barbarense. Vai Alex para a cobrança da falta. 1 a 1. Jogadores colocados dentro da grande área. Alex examina a situação. Espera a ordem do árbitro da partida. Já tem. Partiu para a bola. Levantou. Bom lance. Melhor a cabeçada da defesa do São Bernardo. Ela cai com o Cezinha. Subiu. Meteu a cabeça ali. Renato Peixe. Bola volta com a União Agrícola Barbarense. Cezinha tentou o lançamento para o Caiane. A bola foi interceptada. O contra-ataque é a equipe do São Bernardo. Ricardinho. Passou. Bateu o Ricardinho. Defendeu o goleiro. Na volta, Danielzinho. A bola chegou muito rápida para o Danielzinho. Ele quis bater de primeira. Olha o chute do Ricardinho. A boa defesa do goleiro Passos. E na volta, o Ricardinho. A bola estava muito rápida para ele. Ele quis bater de primeira e acabou errando. Perde boa chance o São Bernardo. Bela defesa, belo contra-ataque do São Bernardo. E olha só, essa bola cai no pé. Você tem que bater do jeito que ela vem mesmo. Foi o que aconteceu. Ele tentou colocar ainda para o gol, mas ela passou e foi para fora. Um para o São Bernardo. Um para o União Agrícola Barbarense. Renato Peixe faz o passe para Danielzinho. Foi desarmado pela boa presença do Rafael Silva. União Agrícola Barbarense joga com 10 todo o segundo tempo. Aos 44 do primeiro tempo foi expulso o Juliano Zagueiro. Olha o Alex. Bateu para o gol. Defesa do goleiro Thiago Passos. Amanhã às 10 horas da manhã. Redivida transmite final. Primeiro jogo da final da série A3 para se conhecer o campeão geral da A3. Grêmio Esportivo Osasco em campo amanhã às 10 horas da manhã. Transmissão do Fábio Machado. Reportagens do Paulo Júnior. Avança caindo. Caiu o jogador. União Agrícola Barbarense. O árbitro marcou falta. Uma característica muito boa deste árbitro da partida que ele está sempre no mínimo a 2. 5 metros da bola. Então o jogador não tem nem razão para reclamar qualquer coisa dele porque ele está sempre presente no lance. Exatamente. Confesso, Fabrini, para o amigo telespectador e para você que está do meu lado, que quando eu vi Marcelo Rogério de quarto árbitro eu até achei que era um jogo para o Marcelo Rogério apitar. Isso aí, né? Que não deixa de ser, é claro. Mas o Claudinei Forate Silva está muito bem mesmo. Falta para a equipe da União Agrícola Barbarense. Cezinha na bola. Também Alex. Vamos ver quem vai. Alex é quem toma a distância. Bateu o Alex. Bala bateu no poste esquerdo. O goleiro olhou, voltou e é gol! Gol! Do União Agrícola Barbarense. O gol é seu. Número 13 na camisa. Vai para o fundo da meta o chute do Renato. Camisa número 13. Tempo do gol. 12 minutos de futebol no segundo tempo. Olha a cobrança do Alex. Olha a cobrança do Alex. O goleiro olhou a bola, bateu no poste esquerdo e na volta Renato de pé esquerdo mandou a bola para o fundo da meta da equipe do São Bernardo. Vai buscar lá dentro o Wilson Júnior. União Agrícola Barbarense faz o segundo gol. Desempata o jogo em São Bernardo. Agora, 2 para o União Agrícola, 1 para o São Bernardo. 12 minutos de jogo no segundo tempo. Que jogo, hein? Que jogão, hein? E olha a batida de falta ali do Alex foi muito perfeita, né? Claro, foi tão perfeita que saiu o gol. Não o gol de falta, mas ela caprichosamente tocou na trave e todo mundo achou que fosse fora aquela bola. Mas o jogador que fez o gol, não. Falou, não, ela vai para dentro do gol. 2 a 1. E foi lá que o Renato botou a bola. Renato Peixe para a cobrança. A volta para a equipe do São Bernardo. Levantou o Renato Peixe, subiu o goleiro, tirou de soco. O goleiro está reclamando uma carga ali em cima dele. O hábito mandou seguir o lance. O lance pertence ao São Bernardo. Lá vem bola, por cima, o toque de cabeça. Bola saiu de lado, Cezinha chegou. Dividiu e ganhou o lance. Ganhou o lance Cezar. Cezar faz o passe mais na frente. Outra dividida que o hábito mandou seguir. O jogador do União Agrícola, Barbarense, sentindo, fica caído. Olha, vai expulsar o Claudemir Peixoto. Claudinei Furat Silva expulsa o Claudemir Peixoto. Conversa agora com o Claudinei. É, o Claudinei reclama o seguinte. O Claudemir reclama o seguinte. Primeiro, o Luciano Dias reclamou que a dividida no lance anterior tinha sido forte. Deveria ter sido falta. E na sequência, aí teve a dividida contra o jogador do União Agrícola, Barbarense. Aí quem ficou na revolta foi o Claudemir Peixoto. O hábito mandou seguir os dois lances e agora expulso o Claudemir Peixoto por reclamação. Segunda expulsão do União Agrícola, Barbarense. No primeiro tempo foi expulso o Juliano, o zagueiro, aos 44 do primeiro tempo. E agora, aos 14 do segundo tempo, está expulso o técnico Claudemir Peixoto. Depois de bater o pouco ali, reclamaram muito e saiu. Olha essa entrada. Não, foi falta. Foi falta. Falta. Claro que foi falta. Falta grave. Não tem que conversar. Não tem que expulsar. Ó, o Claudinei Foratti é árbitro. É o seguinte, árbitro tem esse problema. Tem que ir bem até o final do jogo. Foi falta. O Alex está sendo atendido até agora. Falta feia. Tem que parar o jogo e pronto. Que negócio é esse, deixar seguir porque o jogo está quente? Não. Foi falta. Foi jeito. Falta grave. Não marcou porque pipocou nessa marcação. Ele achou que estava, ele estava dominando o jogo, estava bem o árbitro, só que foi falta. Por isso que o Claudinei ficou nervoso, ele estava do lado do lance. Entendeu? Ele não pode deixar passar um lance desse num jogo tão disputado, tão pegado. Sem dúvida. Como este que está acontecendo aí. Esta, esta, não essa aí. Não, não, aquela. Um lance desse gera o quê? O técnico falar que é árbitro caseiro. É isso que acontece. Porque não marcou a falta a favor do União Barbarense. O União Barbarense vai ganhando por 2x1. Diga, Paulo Gil. E por intensidade de reclamação, no lance anterior, o Luciano Dias reclamou com a mesma intensidade do Claudemir Peixoto. Questão do Claudemir Peixoto é que estava mais próximo do árbitro. O árbitro deve ter ouvido mais a reclamação do Claudemir do que do Luciano Dias. Mas que os dois reclamaram com a mesma intensidade, com o mesmo linguajar, foi o mesmo. Acontece que o Luciano Dias deve falar mais baixo, né? O árbitro... É nada, ele berra. E o árbitro não escutou o que disse o técnico Luciano Dias. E ouviu o que disse o Claudemir Peixoto. O Luciano Dias, que o Paulo Junto está comentando, é sobre o lance do Zé Forte. Foi um lance pesado, um lance duro também. Mas não foi anotada a falta. Ele viu como esse também é igual àquele. Mas não foi. Foi falta. 2 a 1 para a União Agrícola Barbarense, que com 10 jogadores, vai fazendo uma grande exibição. Bola saindo pela linha lateral. Avança a equipe do São Bernardo. Lá vai Renato Peixe. Cruzamento feito. Saiu o goleiro. Tiago Passos toca de soco para fora da área. Domina a bola União Agrícola Barbarense no campo de defesa. Faz a passagem para o campo de ataque, mas está impedindo o atacante Cezinho. Fabrini. Diga, Paulo. E o detalhe curioso, quando eu fui pegar a escalação da União Agrícola Barbarense, o Renato, que entrou, autor desse gol, falou, olha, não esquece de mandar abraço para Santa Clara, minha cidade, região de Fernandópolis, para a dona Marisete e para o seu Antônio. Estão muito felizes com esse gol do Renato, Fabrini, em Santa Clara, região de Fernandópolis. Principalmente pelo gol do filho Renato, que está brilhando no jogo. Avança a equipe do São Bernardo, busca o gol de empate. Renato Peixe, Danielzinho, avança Danielzinho, bateu para o gol, grande defesa do Tiago Passos. Vai aparecendo bem o goleiro do União Agrícola Barbarense, mais uma vez, mostrando que é bom goleiro. Bom goleiro, bom jogo, tem todos os ingredientes para um jogão, hein, Fabrini? Isso é verdade. Escanteio que Badir vai bater para a equipe do São Bernardo. Dois para a União Agrícola, um para o São Bernardo, lá vem bola. Boa cobrança, a cabeçada vai embora pela linha de fundo. Subiu antes da bola chegar e acabou perdendo. Boa oportunidade, o comandante de ataque, Ricardinho. Diga, Paulo. Luciano Dias deu uma sentada aqui, vamos ver se ele está mais tranquilo. Está achando o jogo agora, Luciano? Ah, o jogo está bom. A gente não pode é dispersar as oportunidades que a gente cria, né? Nós dispersamos muitas oportunidades e dá margem para o adversário crescer, né? Uma falta boba ali, uma desatenção no rebote, mas o jogo está bom, o jogo está bom. Qual é a ação com a arbitragem? Qual é? Não, eu acho que o time do União Barbarense estava jogando muito pesado, sempre por cima, né? Saiu o Zé Forte, sabe o problema que o Zé Forte teve, não quero comentar. O Léo vai ver o tornozelo do Léo no primeiro tempo, a chegada que teve, a provocação em cima dos meus zagueiros. O adversário sempre chega para cutucar demais e tem que parar com isso. Teve faltas para nós aqui que ele não deu e que lá para o adversário ele marcou. Ele não está usando o mesmo critério. Talvez seja esta a mesma reclamação do técnico Claudemir Peixoto do outro lado, do outro lado da moeda. É a mesma, Fabrini. Claudemir disse isso antes de ser expulso, minutos antes de ser expulso, ele falou. Não está usando o mesmo critério, foi o que Claudemir me disse também. Então, o juiz, o árbitro está desagradando os dois treinadores. Bola sobra com o Badir, ajeitou, bateu o Badir. Gol! Gol do São Bernardo! Deixaram o Badir ajeitar, observar, saiu a bomba do garoto Badir. Camisa número 7 para o fundo da meta do goleiro, Thiago Passos do União Agrícola. Tempo do gol, 19 minutos de futebol no segundo tempo. Badir empata o jogo outra vez. Agora no placar da Rede Vida, União Agrícola Barbarense 2, São Bernardo também 2. Vai buscar lá dentro o Thiago Passos. 2 a 1, 2 a 2 no placar. 2 a 2, o São Bernardo acaba empatando esse jogo. Um golaço do Badir, o menino de Badir-Bassite. Realmente pegou muito bem na bola, mandou no ângulo, fez o gol de empate. O gol de empate dá o título ao São Bernardo. Mas é muito cedo ainda. São Bernardo outra vez no ataque, bola com o Regis, levantou na área. Bola caiu com o Badir. O Badir está jogando uma partida simplesmente excepcional. O jogador que procura jogo, chama a bola, se desloca, recebe e fez um gol maravilhoso. É uma noite do Badir. Avança o São Bernardo. 2 a 2, grande jogo que a Rede Vida tem o prazer de mostrar para todo o Brasil. Ricardinho, Danielzinho, Ricardinho. Abertura para o Regis. Cruzamento na área. Subiu, meteu a cabeça ali. O zagueiro, Rafael Silva. Bola recuperada pela equipe do São Bernardo. Avança o Bernardo. Chegou o Léo. Deixou com o Badir. Passe não foi muito bom. Tirou a defesa. A bola volta. Posse de bola para o São Bernardo. Luciano Mandi. Para o Ala Regis. Daí para Danielzinho. Grande jogada do Danielzinho. Bom jogador, Danielzinho. Tentou a enfiada de bola. Ela sobra com o Ala Regis. Regis para trás. Deu para o Dudu. Toca a bola a equipe do São Bernardo. A torcida faz a sua festa no estádio 1º de maio. Festejando o gol de empate do Badir. 2 a 2. Ela chega até o Dudu. O árbitro está parando o jogo. Tem jogador. Caído o Rafael Silva. Caído o Rafael Silva. O árbitro para o jogo. Para dar atendimento ao zagueiro Rafael Silva. Fabrini, sobre o árbitro. Essas reclamações. Tanto do Claudemir. Quanto do Luciano Dias. Os dois técnicos. É difícil. Não dá para agradar todo mundo também. É. A marcação dos lances. Achei que ele está igual. Está marcando. O critério é o mesmo para os dois lados. É isso que acontece. O único lance. Um dos únicos lances. É esse. Que não foi marcada a falta. Que foi expulso o Claudemir Peixoto. Só esse lance em cima do Alex. Aquela falta em cima do Alex. Que não foi anotada. Porque foi uma falta feia. E uma falta dura. Só por isso. Nesse lance. Mas o resto acho que foi bem bacana. É usado aí o Fair Play. Por parte da equipe do União Agrícola Barbares. Dois para cada lado. Diga, Paulo. 13.440 espectadores. Pagantes. Fora os convidados. Cerca de 15 mil pessoas aqui no 1º de Maio. Um grande público para um grande jogo. Grande decisão. A Rede Vida está presente no estádio 1º de Maio. Troca a bola a equipe do São Bernardo. Bola com o Regis. Faz o passo para o Dudu. Pede bola Léo ali do outro lado. Lançamento para o Léo. Toca mais na frente para o Ricardinho. Tirou dois. Tirou o terceiro. Vai para a jogada pessoal. Fica sem a bola. Tira a defesa do União Agrícola Barbares. Avança a equipe de Santa Bárbara com o Caiano. Vai penetrando ali pelo meio. Guarto para o jogo e marca a falta. Volta para a equipe do União Agrícola Barbares. Barbares com 10 jogadores e sem o técnico. Claudemir Peixoto, técnico, foi expulso no 2º tempo. E no 1º tempo já havia sido expulso o Juliano aos 44 do 1º tempo. Com 10 jogadores, a equipe do União Agrícola desempatou o jogo. Depois tomou o gol de empate. O jogo está 2 a 2. Falta que o Alex vai cobrar. E cobra bem, hein? Bateu o Alex. Direto para a linha da área pequena. Tira a defesa. Alex recuperou. Deu para o Cezinha. No meio de três. Quis fazer uma jogada pessoal. Foi desarmado. Recupera a posse de bola. Para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Domina a bola ali o Dias. Dias para o Kayame. Combatido e desarmado pelo Dudu. Dudu faz o recuo de bola. Domina Márcio Garcia. Troca a bola no campo de defesa. Ganha tempo a equipe do São Bernardo. Com empate de 2 a 2. Li favorece. Bola com o Regis. Levantou no meio procurando o Ricardinho. Subiu o Rafael Silva. E faz o corte a bola cai com o Paulo Santos. Alessandro no meio de três. Limpa bem a jogada. Sai para um lado que era mais favorável para ele. Bola aberta para o Alex. Lá vem cruzamento do Alex. Subiu. O Gasparetto toca de cabeça. Sobra de bola dentro da grande área. Subiu Gasparetto outra vez. Bate e rebate. A bola cai no campo de ataque do São Bernardo que não tem ninguém lá na frente. O time está um pouco mais recuado. Avança a equipe do União Agrícola com César. César aprofundou o lance para o Cezinha. A bola vai pela Liga de Fundo. O hábito está marcando o tiro de Gasparetto. O Mojimirim sagrou-se campeão do interior. Campeão paulista do interior. Mojimirim 4x2 para cima do Bragantino. O Mojimirim é o campeão paulista do interior. Sapão. Um abraço ao Mojimirim. Com grandes méritos. Sai o número 10. Léo Costa. Entrou o número 18. Raul. O serviço de som aí é forte. Entrou Raul. Eu ia falar, mas o serviço falou. Saiu o Léo Costa com a 10. Entrou o 18 Raul. O Raul é meio atacante. É meio atacante e vai jogar nessa ligação. Isso o serviço de som não disse. Eu disse. Então você disse e você tem razão. 2x2. Grande jogo mostrado pela Rede Vida. 26 minutos no segundo tempo. General Salgado, Dão, Danilo, Júlio César. Todos acompanhando o jogo ao vivo em São Roque. Nardi, Rafael e João Pedro. Obrigado pela audiência em Mirassol. Tiago Alves. Olha o ataque do São Bernardo. Avança a equipe do Berdo. Regis tentou outra passagem e foi desarmado. Caiame está bem recuado para dominar esta bola. Futebol, arroba redivida.com.br. É o nosso endereço eletrônico para a sua mensagem. 2x2. Ela saiu pela linha de fundo. O assistente está apontando o tiro de merda. Mandamos uma saudação para o pessoal da retaguarda técnica da Rede Vida em São José do Rio Preto. Trabalhando nesta noite de sábado para você. Pacotinho, Brasilino, Gustavo, Roberto, Zé Carlos, Osvaldo, Ivan, Anderson e Marcelo Raduã. Também presente aqui o São Paulino Erick. 2x2. 2 para União Agrícola Barbarense. Sempre esteve na frente do placar. Fez 1x0. Tomou o gol de empate. Fez 2x1. E agora tomou o gol de empate outra vez. 2x2. Joga com 10 a equipe de União Agrícola Barbarense. Também batido pelo meio. Compatido e desarmado. Desce no campo de ataque União Agrícola Barbarense com Cezinha. Cezinha faz o passe lateral. Foi derrubado o jogador da União Agrícola Barbarense. Falta marcada. O árbitro tira o cartão amarelo. E adverte o jogador da equipe do São Bernardo. Vamos ver o lance. Falta cometida pelo Dudu. Cartão amarelo, portanto, para o Dudu, número 5 da equipe do São Bernardo. Perfeito. Bem aplicado. Alex para a cobrança da falta. Lá vai Alex. Levantou na porta do gol. Não conseguiu dominar na chegada da bola o Kayame. Mas fica com ela. Domina Kayame. Dividiu com dois. Com o terceiro. Sobra de bola. Bola sobrou ali na entrada da área. Alex levantou. Volta a bola para a equipe da União Agrícola Barbarense que aperta. Também lançamento. Paulo Santos recolheu. Está dentro da grande área. Procura ângulo para o chute. A bola foi desviada. Escanteio para a equipe da União Agrícola Barbarense. O tempo vai passando. 28 minutos no segundo tempo. 2 a 2. Este resultado dá o título para o São Bernardo. Escanteio pela ala direita. Bola ajeitada pelo Paulo Santos. Jogadores mais altos dentro da grande área das duas equipes. Levantou o Paulo Santos. É bom lance. Subiu ali o Badir. O hábito marca a falta. Fabrini. Diga Paulo. Hoje no banco de reservas o técnico Luciano Dias não pode contar com o Fernando Gaúcho. O Fernando Gaúcho é atacante. Mas hoje ele não pode contar com o jogador. Mas não é porque ele está machucado não. Ele não conseguiu transferir a data do casamento. Está se casando nesse momento em Campinas. O Fernando Gaúcho é atacante reserva do São Bernardo. Felicidades para ele. Quem pediu dispensa da arbitragem foi o Sereta. Guilherme Sereta. Está também casando no dia de hoje. Ele estava relacionado para sorteio. E pediu para sair do sorteio do jogo Santos e Guarani de Campinas. Jogo que será pitado pelo Paulo César de Oliveira amanhã. Às 4 horas no Brumbi. Sereta preferiu fazer a sua lua de mel do que entrar no jogo Santos e Guarani. de Campinas. Tomou a boa decisão Machado? É melhor casar do que apitar jogo? Claro, o casamento está marcado. O Sereta é um bom árbitro. O jogo é um bom jogo. Mas acho que está definido já o campeão. Lá vem Danielzinho. Cruzamento bateu na defesa do União Agrícola Barbarense. E a bola sai. Amanhã às 10 horas da manhã tem mais um jogo ao vivo pela Rede Vida de Televisão. Rio Branco de Americana em Osasco diante do Grêmio Esportivo Osasco. Relato de Fábio Machado. Reportagens de Paulo Júnior na Rede Vida do Canal da Família. Descanteio que o Renato Peixe vai cobrar. Lá vai Renato. Boa cobrança do Renato Peixe. Tira bem a defesa do União Agrícola Barbarense. Boa combinação ali com o Cezinha. Foi derrubado. O hábito marca a falta para a equipe do União Agrícola Barbarense. Antes da chegada da bola desabou ali o atacante do União Agrícola Barbarense, Kayame. Depois vai e faz a falta. Faz a falta em cima do Thiago Gasparetto. Kayame número 11. O hábito vai autorizar. Substituição. Sai o Cezinha atacante com a número 9 e entre o 16 Junai. Olha, o Claudio Demir Peixe tinha mesmo que mexer aí. Mas eu colocaria o nome no campo, entendeu? Tá certo. O Junai é um bom atleta. É um atleta rápido. É um atleta que vai pra cima. Mas o Tuta não podia ficar de fora dessa final. 2x2 é o resultado do jogo aos 32 minutos de jogo no segundo tempo. Este resultado dá o título maior para a equipe do São Bernardo. Bola chega até o domínio do Thiago Passos. Thiago Passos fica ganhando um pouquinho de tempo. Então sei por que que o time dele está empatando o jogo, mas está perdendo o título. Avança Regis. Traz o São Bernardo no campo de ataque e recupera a defesa do União Agrícola Barbarense para ganhar um arremesso lateral. Lateral para César Cobrar. César que fez uma cobrança de falta no primeiro tempo, mandou no travessão. Bola com a equipe do São Bernardo. Levantamento. Faltou comunicação ali do goleiro com o zagueiro. É o que está reclamando. O jogador do União Agrícola Barbarense que foi para o lance. O número 13, Renato. Olha o lance de novo aí. O lance não é do goleiro, mas o Renato estava em cima do lance. E é aquele negócio, quem sai é minha, né? O goleiro tem que cuidar bem alto. E está bastante barulho no estádio. E o Renato disse que não ouviu a deixa do goleiro. Também mais de 15 mil pessoas no estádio. Também o São Bernardo. Renato Peixe levantou. Olha a cabeçada nas mãos do goleiro. Tiago Passos. Bem colocado, Tiago Passos. Amanhã, às duas horas da tarde, tem Futebol e Criança. Programa da Federação Paulista de Futebol. Dedicado às crianças de todo o Brasil. Apresentação da Carol Galã. Duas horas da tarde de amanhã. Também o São Bernardo. Foi derrubado o Luciano Mandir. Falta. Falta para cartão. E vai sair. O hábito está chamando o jogador. Ele não obedece, não. Está anotando o número do jogador do União Agrícola Barbaresa. Agora sim, aplicado o cartão. Capitão Cláudio Brito. Cláudio Brito levou o amarelo. É o quarto amarelo para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Dois amarelos para a equipe do São Bernardo. Com a ligeira cutucada ali do jogador. Luciano Mandir. Chute para o gol. Bola foi desviada pela defesa do União Agrícola Barbaresa. Bola cai com o Kayame. Kayame lançou para o Alex. Dividiu. Perdeu a parada. São Bernardo coloca a bola na frente para o Danielzinho. Bem desarmado pelo Cláudio Brito. Bola com o Alex. Boa enfiada de bola. Kayame tentou sair do adversário. O hábito mandou seguir o lance. Ele queria a falta. Acerta o hábito. Avança o São Bernardo. Paulo Santos retoma a posse de bola para a equipe do União Agrícola Barbaresa. Bola aberta do lado esquerdo. Boa enfiada de bola. Bom lance. Toque para o gol. Defesa do goleiro com os pés. Apareceu bem agora o goleiro Wilson Júnior. Uma boa chegada da equipe do União Agrícola Barbaresa. Com o número 6, César. Legal. Tem esquerda, né? Fez certinho. Escanteio pela ala esquerda para a equipe do União Agrícola Barbaresa. Ajeitando bola para a cobrança o jogador Junai. Me ajuda, caralho. Eu estava falando que o jogador... Junai pega bem na bola. Preferiu rolar. César chutou prensado. A bola saiu pela liga de fundo. Mais um escanteio. Dois para a União Agrícola. Dois para o São Bernardo. É o placar da rede vida em São Bernardo do Campo. É a decisão da série A2 do futebol paulista. Junai na bola. Cobrou, cobrou bem. Tira bem a defesa do São Bernardo. Bola cai com o Danielzinho. Chegou o Matiz. Sobra do Danielzinho. Condição legal. Avança, Danielzinho. Avança, Danielzinho. Vai fazer. Grande defesa do goleiro. Tiago Passos. Danielzinho na velocidade. Perde outra oportunidade de fazer o terceiro gol. Olha como ele corre mais do que o adversário. E na hora do chute, ele praticamente carimbou o goleiro. Essa era uma bola que o Neymar... Bom, o Neymar colocaria no chão, né? O moleque está jogando muito. Verdade. Só que aquela entrada do Dias, hein? Não pegou, hein? Mas ele foi por trás e é que não pegou. Olha o chute de longe. Bola vai embora pela linha de fundo. Tiro do Alex. O Dias não conseguiria alcançar a bola nesse pique aí, Fabrini. Ele tentou o carrinho por baixo. Mas, bom, ficou por isso mesmo. Nem o carrinho chegou. Nem o carrinho chegou. Trinta e sete minutos de jogo no segundo tempo. Mandamos um abraço para Novo Horizonte. Com os parabéns para o Grêmio Novo Horizontino, que volta para o futebol paulista, depois de muitos anos, mais de dez anos ausente. A Gisnane Sampaio, assessora de imprensa do Novo Horizontino, informando que o Novo Horizontino joga amanhã em Novo Horizonte, passando a sua estreia no campeonato da segunda divisão. Dois a dois. Avança a equipe do União Agrícola Barbarense. Demorou demais. Foi desarmado. Colocou o Badir. O Badir foi desarmado. Desarmado pelo jogador Dias. São Bernardo do Campo, Roberto Henrique e Terezinha acompanhando o jogo ao vivo. O jogo não para. Em boa esperança, Denis Leandro. Olha lá. Danielzinho. Ajeitou. Ricardinho. Puxou para o pé direito. Bateu Ricardinho. Bateu fraco. Boa defesa do goleiro Thiago Passos. Está jogando com César. César para Paulo Santos. Paulo Santos examina o que está acontecendo lá na frente no deslocamento dos companheiros. Não encontrou ninguém para fazer o lançamento. Daqui a pouco nem Mineiro do São Bernardo. Está revendo aí a falta em cima do Paulo Santos. Nem Mineiro que é um jogador de frente. Um jogador que também chega muito bem. Faz bem o pivô. E é um jogador importante. Saindo o Badir, Fabrini. Deixa eu aproveitar aqui. Badir, explica para a gente como é que foi aquele chute. Felicidade, né? Tive a felicidade de pegar bem na bola e acertar um belo chute. Glória a Deus aí. Nosso time está conseguindo o objetivo, mas a gente precisa matar o jogo ainda. Os familiares estão todos aqui, né? Encontrei ele chegando aqui no estádio. Tem bastante gente aí. A família veio prestigiar. Vou procurar para o nosso time sair com o título aí para dar de presente para eles. Muito bem. Está saindo aí um dos melhores jogadores desta partida. Número 7, Badir. Da equipe do São Bernardo. Grande atuação do Badir. Com um gol magnífico. E saiu mais um amarelinho aí. Mais um cartão amarelo aplicado pelo árbitro da partida. Claudinei Foratti Silva. Foi para o Ricardinho. Cartão amarelo para o Ricardinho. Ricardinho. Jogador do São Bernardo. Por esta falta aí que você está revendo. Falta que vai ser cobrada. Bom momento para a União Agrícola. Desvio de bola no meio do caminho. Escanteio para a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Jogadores mais altos do União Agrícola vão para a grande área. Os mais altos também do São Bernardo ficam na grande área. Junai para a cobrança do escanteio. Bateu e bateu bem. Boa bola. Tirou Tiago Gasparetta. A bola voltou para o Junai. Bom cruzamento do Junai. Tira outra vez de cabeça ali a defesa do São Bernardo. Que sai procurando contra-ataque. Vem na velocidade. Ricardinho. Ajeitou. Danielzinho. Bateu. Danielzinho. O goleiro foi para o canto esquerdo. Desvia a bola. Com a mão espalmada e cede escanteio. Mais uma extraordinária defesa do goleiro. Tiago Passos. Um ataque lindo do São Bernardo. Muito bem tramado. A finalização aconteceu muito bonito também. Um jogão. Um belo jogo de Série A2. Infelizmente vai chegando ao fim. Jogo bom. Anda rápido. 41 minutos. No segundo tempo. Tiro de meta para o União Agrícola Barbarense. Mandamos um abraço para Sorocaba. Para o Rodrigo Gabriotti. Para o Geraldo Oliveira. Para o Luiz Carlos Eden também, né Fabrini? Sorocaba. Também. Que é o nosso historiador, né? Luiz Carlos Eden. Outro historiador da Rede Vida. Grande colaborador. Na cidade de Araraquara. Pascoal da Rocha. A vem São Bernardo. Essa enfiada de bola não passou. A bola volta. Fica ainda com o Raul. Lateral marca o assistente para a equipe do União Agrícola Barbarense. Arremessa Renato. De graça para Ricardinho. César vai para o lance. O hábito marca a falta do Ricardinho. Instantes finais de jogo na cidade de São Bernardo do Campo. Mais de 12 mil pessoas presentes. 42 minutos de jogo. São Bernardo vai ficando com o título máximo do Campeonato Paulista da Série A2 deste ano. São Bernardo recupera a posse de bola. Falta mal cobrada. Raul faz o passe para o Ricardinho. Está impedido, hein? Bandeira deixou seguir. Ajeitou, bateu e é gol! Gol! A bandeira está levantada, hein? Não valeu. Estava impedido, sim. O bandeira está absolutamente certo. Estava impedido o ataque da equipe do São Bernardo. O assistente chamou a atenção do árbitro. O árbitro atendeu o assistente porque houve impedimento, claro. Não está valendo esta bola que foi para o fundo do gol, mas está valendo o cartão amarelo para o jogador que tirou a camisa festejando o gol que não aconteceu. Aconteceu, mas não valeu. Eu fiquei na dúvida porque tinha um jogador aqui embaixo que eu achei que estava dando condição, mas como o assistente levantou lá, não tem como discutir. Então o Ney Mineiro tomou o cartão amarelo. Comemorou, mas não valeu. Mais um amarelo para a equipe do São Bernardo. Léo Mineiro. 43, vamos para 44. Bola com o Léo Mineiro. Dividiu, bola saiu. Arremesso lateral. Lateral pertence à equipe de Santa Bárbara do Oeste. Valeu o arremate do Léo Mineiro. Quando ele arrematou a condição era normal, mas no lançamento o impedimento foi bem marcado. Bola com o Ricardinho. Avança o Ricardinho. Puxou para o pé esquerdo. Poderia ter batido. Deu para o Danielzinho. Bateu o Danielzinho. Pela linha de fundo, o Danielzinho tem que calibrar a sua chuteira. Que cor que é isso aí? Cor de rosa. Rosa choque. Ele é um grande jogador, grande jogador. Jogador esperto, rápido, ágil, ligeiro. Avança. Mas na hora da finalização, falta algo para a equipe, para o jogador Danielzinho. Três minutos. O jogo vai até 48. Caído o jogador do São Bernardo. Número 5, Dudu, sentindo câimbras. Muita correria neste jogo, muito disputado entre São Bernardo e União Agrícola Barbarense. Dois a dois é o placar da Rede Vida. Levantamento de bola na cobrança da falta. Fica com a defesa do União Agrícola Barbarense. Sai jogando o Renato. Alex não conseguiu dominar a bola, passa e fica com o ataque da equipe do União Agrícola Barbarense. Vem pelo meio, com o Kayame. Prende o lance. Vai para a bola, pois faz uma falta feia e vai tomar cartão. Cartão amarelo para o Kayame. O Kayame que não foi bem no segundo tempo. Foi bem no primeiro tempo, foi muito bem. Mas no segundo tempo não fez o mesmo papel. E aí pegou a sem bola. Acabou fazendo uma falta muito feia e tomou só amarelo. Já estamos no tempo de acréscimo do jogo em São Bernardo do Campo 2 a 2. Com este resultado, São Bernardo ganha o título máximo do futebol da Série A2 deste ano. 2 a 2. Torcida vai preparando a festa no estádio 1º de maio. Danielzinho chega, chega também o zagueiro. Rafael Silva coloca a bola pela linha lateral. O jogo vai até 48. Chegamos aos 46. Temos mais dois minutos de futebol. O árbitro deu três minutos de acréscimo. Torcida já vai fazendo a sua festa. São Bernardo no ataque. Renato Peixe vai fazer a cobrança no arremesso lateral. Não tem pressa. Na sua bola para o Mandir. Recupera a bola Rafael Silva para a equipe do União Agrícola Barbarense. Tirou Regis de cabeça. A bola fica no campo de ataque com o Ney Mineiro. Avança a Ney para o Danielzinho, para o Ney Mineiro. Chegou dividindo. A bola vai pela linha de fundo e é tiro de meta. 47 minutos. Um minuto para terminar o jogo. Para terminar a decisão da Série A2 de 2012. O São Bernardo vai ficando com o título maior deste campeonato. Grande jogo diante do União Agrícola Barbarense. As duas equipes fizeram uma grande exibição. Danielzinho. Vai Danielzinho. É difícil marcá-lo. Danielzinho prende a bola. 47 e 40. Fim de jogo na cidade de São Bernardo do Campo. Toque do Danielzinho saiu e o arremesso lateral é da equipe de Santa Bárbara do Oeste. Que foi valente até agora. Fez um grande jogo. São Bernardo. Tem a posse de bola, mas já perdeu. Apita o árbitro. Termina o jogo na cidade de São Bernardo do Campo. E a festa é da equipe do São Bernardo Futebol Clube. São Bernardo é o campeão da Série A2. Campeão geral do campeonato da Série A2 de 2012. Festa da torcida de São Bernardo do Campo. Cidade com mais de 700 mil habitantes. Estádio 1º de Maio com mais de 12 mil pessoas. Marcando presença nesta festa que não é só do São Bernardo. É a festa do futebol paulista. É a festa do futebol brasileiro. Paulo Júnior está presente na festa realizada no 1º de Maio. Falando aqui com o Renato Peixe. Renato Peixe vai atender a imprensa. Renato, esse jogo especial pelo título. Agora aquele primeiro lá em Santa Bárbara pela decisão foi muito especial para você. Você perdeu um pênalti depois, teve a oportunidade de fazer. Teve uma nova cobrança e empatou. Queria que você falasse daquele jogo. O que significa esse título para você? Porra, esse título é muito especial. Por tudo que nós passamos no campeonato. Começamos mal. O time ficou desacreditado. Mas nós saberemos que tinha um grupo muito forte que poderia conquistar esse título. Olha, vovó! E no jogo passado, eu sou o batedor oficial. Infelizmente, a primeira cobrança na Papai do Céu foi generoso comigo. Me deu a segunda oportunidade. Eu pude ajudar a equipe. E já mudando de assunto, quero desejar um feliz Dia das Mães para amanhã. Todas as mães, inclusive a minha que está assistindo lá em Recife. Um abraço para todas as minhas familiares. E agora comemorar esse título. O nome da mamãe. Cecília. Renato, mais uma pergunta para você, aproveitando. São Bernardo, você falou das dificuldades do time na decisão. Nas duas decisões, jogo muito nervoso. Muito disputado com a União Agrícola. Tanto em Santa Bárbara quanto agora. Mas ao longo do campeonato, São Bernardo chegou a ficar na zona do rebaixamento. Vocês se lembram daquele início de campeonato? Como é que foi? Ah, foi feio para nós. Porque a equipe foi montada, o grupo foi montada. Para nós podermos chegar. E quando você começa um campeonato, que você vê as equipes se distanciar, no ponto escorrido, que é três pontos, e você com cinco derrotas, é difícil. Mas o grupo era qualificado, manteve a tranquilidade, e mostrou aí, ó, quem é forte. E é como eu falei, agora é comemorar. Obrigado, Renato Peixe. Falando, o Badir é o autor daquele belo gol. É um presente para essa torcida maravilhosa. O Badir, com a expulsão do jogador do Barbarense, você ficou mais livre, mais solto. Você teve liberdade para jogar, né? Com certeza. Acho que da equipe adversária, quando um jogador é expulso, acho que facilita um pouco ali. E a gente conseguiu trabalhar bem a bola. Quando está com uma menos, acaba facilitando, mas ao mesmo tempo eles estavam fechadinhos, estavam bem fechados. O nosso time conseguiu tocar bem a bola, e eu fui feliz ali de acertar o chute. E conseguimos ser campeão. Badir, você que foi... O que significado tem para você esse título? Olha, eu acho que o significado melhor impossível, né? Acho que é o primeiro título da minha carreira, né? Eu tinha conseguido o vice-campeonato juntamente com o Luciano Dias, quando a gente estava no Rio Preto. Conseguimos o acesso, mas não conseguimos ser campeão. E aqui conseguimos esse fato, uma oportunidade única que a gente teve até agora. E é um prazer sempre trabalhar com o professor, que sempre me deu confiança para trabalhar, e acho que isso é importante. E acho que isso foi nada melhor do que o coronado contínuo. Obrigado, Albatino. Danielzinho! 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 O Danielzinho! Eu quero explorar aqui um assunto com o Danielzinho, que é emocionante. A importância da família para o jogador, enquanto o pessoal aqui da Federação, os fiscais retiram os repórteres. Interessante é que tem tanta gente dentro de campo, e o pessoal, os fiscais da Federação, tiram os repórteres dentro de campo. É uma questão aí que está acontecendo, olha quantas pessoas estão dentro de campo, mas os repórteres têm que ficar aqui do lado, gritando para o jogador, para o jogador ouvir, e atender a reportagem da Rede Vida. Ricadinho! Ricadinho! Gentilmente, os jogadores atendem gentilmente. Olha, e torcedor com bandeira dentro das quatro linhas, infelizmente, né? Ricadinho, queria que você falasse da sua história de vida, o Danielzinho, queria que o Danielzinho falasse da sua história de vida. Danielzinho, você queria que você falasse agora da importância da sua família, porque no início da sua vida, sua família foi fundamental, né? Explica essa história. Não, com certeza. Recém-nascido eu tive leucemia, e se não fosse minha família, eu não estaria aqui hoje. Por isso eu tenho que agradecer minha mãe, meu pai, que são minha estrutura de vida, inclusive mandar um beijo para minha mãe, que está assistindo, estar lá com a minha filha, e para minha esposa também, Daniel, que esteve sempre do meu lado aí. Danielzinho, emocionante na sua vida? Ah, com certeza. Primeiro título, pela equipe que me revelou, que me trouxe para o futebol, então eu fico muito feliz. Danielzinho, assim que foi constatado na época, você tinha acabado de nascer, até os médicos chegaram a desenganar com relação à sua vida, no início, né, da questão da leucemia. Como é que foi a família justamente? Eles venderam quase tudo que tinham para poder te dar o tratamento. Como é que foi, Danielzinho? Foi, na época, na época a minha família não tinha muita coisa, então, tinha que pagar o tratamento de qualquer jeito. Então, a minha mãe e meu pai vendiam geladeira, fogão, tudo que tinha, terreno, terreno que eles tinham, venderam, para me dar a vida, né. Então, graças a Deus aí eu tenho essa família aí, e sou agradecido a Deus por ter a mãe e o pai que eu tenho. Aproveitando, manda um recado para a sua mãe, dia das mães, amanhã, Danielzinho. É, queria falar para ela que eu amo muito ela, infelizmente não consegui fazer o gol que ela pediu, mas de qualquer jeito falar que eu amo ela, que ela e meu pai são a estrutura da minha vida. Aí a mensagem, Fabrini, do Danielzinho, um dos principais jogadores do elenco, do São Bernardo, elenco campeão da Série A2, número 11, Danielzinho, trazendo esse testemunho, ele mesmo trazendo a emoção, como é que foi essa história de vida bonita, de superação com a família, foi amplamente divulgada ao longo do campeonato, pela imprensa, Danielzinho agora nos microfones da Rede Vida, trazendo o seu sentimento e sua gratidão aos familiares, que tanto se esforçaram, tanto viveram junto com o Danielzinho, essa superação, Fabrini. É um momento de grande emoção, essa manifestação do Danielzinho, que foi um dos melhores jogadores desta partida, juntamente com o Badir, e quase todo o time da equipe do São Bernardo. Comentário final do Fábio Machado. São Bernardo campeão, União Barbarense vice-campeão, as duas equipes foram muito bem pela Série A2, o São Bernardo foi uma equipe mais equilibrada, que saiu do nada, saiu mal, o Luciano Dias conseguiu colocar entre os oito, terminou a primeira fase em segundo lugar, olha, o Luciano Dias é um ótimo técnico, um ótimo treinador, e conseguiu ser campeão desta vez, realmente vinha batendo na trave, batendo na trave, mas dessa vez conseguiu o campeonato, o São Bernardo com o Claudemir Peixoto, também um parabéns para o Claudemir Peixoto, nota 10 para ele, também conseguiu esse acesso para a União Agrícola Barbarense, parabéns para as duas equipes, parabéns para você Fabrini, que desde o começo do ano também, transmitindo a Série A2, muito obrigado pela presença. Muito bem, Federação Paulista de Futebol, distribuindo as medalhas e troféus para os dois clubes, o vice-campeão, a equipe da União Agrícola Barbarense, e o campeão, São Bernardo Futebol Clube. Obrigado amigo telespectador, pela sua atenção, pela sua companhia, e mais este trabalho da Rede Vida de Televisão. Mostramos a decisão da Série A2, São Bernardo 2, 2 para a União Agrícola Barbarense, o São Bernardo é o campeão, União é vice-campeão. Obrigado senhor, pela oportunidade que nos dá de trabalhar e viver, mais este dia em seu mundo maravilhoso. Boa noite.